Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Ju e o vídeo de hoje é um vídeo de sim ou não, bem rapidinho. Então, já vou pedir para você se conectar nessa energia, pensar na sua pergunta e escolher entre as opções um quartizo rosa ou dois quartizo azul. São os dois cristais, cada um de uma cor. Então, escolha a sua opção. Enquanto isso, a gente se concentra, né? Vamos nos concentrando, nos acalmando e vamos seguir. Vamos lá. 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 O que é o que é o que é? Para você que escolheu a opção número 1, a resposta da sua pergunta é um não. Se você escolheu a opção 2, a resposta da sua pergunta é um sim. Até o próximo vídeo.